Em Sobratinho, dezenove horas e vinte minutos, boa noite. Manchete Notícias Defesa Civil do Rio Grande do Sul em alerta. Ciclone extratropical pode causar tempestade e rajadas de vento de até cem quilômetros por hora na madrugada desta terça-feira em regiões do Rio Grande do Sul, especialmente região litorânea norte. A instabilidade deve permanecer até quarta-feira, quando, a partir de quinta, cheadas intensas podem atingir o estado do Rio Grande do Sul. Foram confirmados mais dois casos de coronavírus em Laguão. Conforme a Secretaria de Saúde do município, um deles é um homem de vinte e nove anos, motorista da secretaria. O outro caso é uma mulher de trinta e quatro anos. Os dois estão em isolamento domiciliar. As delegacias de polícia de Sobratinho e Arroio Tigre voltaram a atender presencialmente somente casos graves, como atentado à vida e crimes envolvendo menores de idade. E começa a valer nesta terça-feira as bandeiras promulgadas pelo governo do estado. Sobratinho está na região de Bandeira Laranja, que define um risco médio em relação ao Covid-19 e determina um dos dois cenários, média capacidade do sistema de saúde e baixa propagação do vírus ou ainda, alta capacidade do sistema de saúde e média propagação do vírus. Manchete Notícias. Mais informações a qualquer momento. Uma ótima noite para você.